Companheiros, mas o ano chegou ao fim. Foi um ano muito difícil para todos nós, mas mantivemos na luta e conseguimos manter todas as nossas conquistas dentro do acordo coletivo e convenção coletiva. Por outro lado, fomos golpeados pelo Congresso Nacional na aprovação da reforma trabalhista e da terceirização, mas vamos continuar na luta resistindo para que nunca mais seja retirado o direito da classe trabalhadora. E no ano que se inicia, o Setaporte vai manter o compromisso de atuar seriamente em defesa dos empregos dignos, salário justo e segurança para toda a categoria. E para todos vocês, um Feliz Natal e um ótimo Novo. E Deus abençoe a todos.